É a tropa do T, esse é o Menotod, esse é o jovem tralha, é o brabo da putaria Ela quer o jovem tralha porque ele já foi da boca Ela quer o jovem tralha porque ele já foi da boca O Menotê tá comendo as putas todas O Menotê tá comendo as putas todas DJ Dolinho tá comendo as putas todas E é papo de revuada, deixa eu ensarrar na doc Hoje não vai ter jeito, vai ser coronar do D, hoje é coron, hoje é coron,! Hoje é coron, 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 hoje é coron... Brasilment, hoje é coron, hoje é coron, hoje é coron! Tá na pista, tá na pista, tá na pista, 10 minutinhos da tropa do jovem tralha porra Era o prometido mais esperado porra O JAP mandou avisar que é Coronar do Job Hoje é Coronar do Job De cento em cento a gostoso vai ganhar o Black Lama Dizendo que cê tá gostoso, vai ganhar um black Pra black lançar pra ela As piranha amam, as piranha amam Ela sarra no meiota, elas querem usar meu lança Taca bala, pego lança Alemão não tem fez Se botar que era, vai dormir de fez Taca bala, pego lança 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 Só quem gosta muito de lança perfume Taca bala, pego lança 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 Taca a bala, pega o lança Ele te pega, toca, ele te pega, toca Ele te pega, toca, ele te pega Essa é foda Ele te pega, toca, ai caralho Ele te pega, toca firme, faz você se apaixonar Ele te pega, toca firme, faz você se apaixonar Tropa do T, vem, vem me macetar Puxando o cabelo, dá tapa na bunda Me for que me mede sem parar Puxando o cabelo, dá tapa na bunda Me for que me mede sem parar Elas, elas fiquem estigadas quando nós passam de trem Essa é a tropa do T que não rende pra ninguém Cuidado novinha que o bonde não vende Só come uma aqui ou come outra lá assuma o cuidado novinho que o bonde não presta bonde, não, bonde, não, bonde não presta Vara na frente dosstation Vara na frente dos joules Ela fica de conta ela toma Ela fica de conta ela vai tomando Vara na frente dos Vara na frente dos Frente dos vara, na frente dos vara, na frente dos vara, na frente dos vara, na frente do jovem tralha mulher Toma direto da fonte, vara na frente do menor D mulher Toma direto da fonte, vara na frente do DJ Dolinho mulher Toma direto da fonte Pode avisar Esse é o Dolinho da Lapa, sucesso com a mulherada Toma direto da fonte Me joga, me joga dentro do Corolla Me faz de piranha dentro do teu carro Me joga dentro do Corolla Me faz de piranha dentro do teu carro Me joga dentro do Corolla Me faz de piranha dentro do teu carro Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Menotodita forte Tem que respeitar Jovem Tralha tá forte Tem que respeitar Tem que respeitar Jovem Tralha tá forte Vai cuidar dessas bebê Igual ele cuidar da GOK Vai cuidar dessas bebê Igual ele cuidar da GOK Vai cuidar das piranha Igual ele cuidar da GOK Ela molha a calcinha pros crime Vem jogar na cara Na cara E pra bandida que adora Senta pra envolvido É postar foto no Insta botando meu bico É postar foto no Insta botando meu bico Me pega e pega de quatro Me pega e pega de quatro Me soca e soca bolado Me soca e soca bolado O menor tem que te fode O Jovem Tralha te fode O menor tem que te fode Mano Dolin que te fode Uma no marroa Uma no marroa Já topa minha travessa O Jovem Tralha é porradeiro na xereta Talvez roçando, roçando na doa que agora Bandida safada jogando pra nossa tropa Bandida safada jogando pra nossa tropa Só quero um cinco sete Quero foder com o envolvido Só quero um cinco sete Quero foder com o envolvido Só quero um cinco sete Quero foder com o envolvido Daqueles que troca, tire a noite Vem foder comigo Tropa do T Menor to de malvado Machucando a tua xota Machucando a tua buceta Essa é a tropa do T Eles te fode a noite inteira Tropa do T Menor to de malvado Menor to de malvado Menor to de malvado Menor to de jovem tralha Ele te fode a noite inteira Esse é o DJ Dolinho Tá trocando o caboceta Quando vi o Menor T Ela passou e saou Quando vi o Menor T Ela passou e saou Fica tropa do T Senhora filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Se sou black lança teu forte Se sou black lança teu forte O sec hago black lança teu forte Sentido black lança tu forte 이에me Se sou black lança teu forte O Zac mano Você sou black lança teu forte vé supports haba Ele te fode a noite inteira Pena toge, ele ó ventralha Ele te fode a noite inteira Esse é o DJ Dolinho Cá trocando pra bucetar Pra do menote 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 A noite ia sem fim Desfaz a maconha e bolo fininho Fogo na cedo eu fico tranquilinho Com a piranha no quarto Que tá geladinho Pode vir por cima que eu fico por baixo Cavalga na pica Diz que eu sou teu macho Tu por cima e eu por baixo Sequência de papo Ela fica de quatro Ela fica de quatro Ela fica de quatro Ai caralho Sequência de papo Ela gosta de baile de marginal Que é sarra na Glock Que é sarra no parafão É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal Quando o menote é normal Elas gostam de baile de marginal Que é sarra na Glock Que é sarra no parafão É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal Quando o menote é normal Vai ser fodyson É essa eu tenho certeza que vai para tudo E manda pra É essa eu tenho certeza que vai para tudo Vai jovem Tra lhe a mão da praia Ai caralho Alô Melotope Te amo Melotope Vai jovem tralha, manda pra ela 24 horas pensando no sexo e no centradão que ela deu na minha vara 24 horas pensando no sexo e no centradão que ela deu Sabe que o pai é canalha, a catiéria é cachorraiva na cara de salha 24 horas pensando no sexo e no centradão que ela deu na minha vara Olha o que tá passando, Maria Metralhadora Olha o que tá passando, Maria Metralhadora Vem pra base de bandido, pra bater jota na rola Vem pra base de bandido, pra bater jota na rola Vai que nós é prostituto, culto sem vergonha Porque o que nós mais gostamos do sexo e maconha Porque é pigs piranha, nós trabalha só com as notas Quero ver tu aguentar, duas horas no Corolla Toma pigs cachorra, e vem se vem sentando Toma pigs cachorra, e vem se vem sentando Por menos, menos a ter, que é a faixa preta do mano E o DJ Dolinho, que é a faixa preta do mano Tu quer pigs piranha, nós trabalha Tu quer pigs piranha Quero ver tu aguentar, duas horas no Corolla Carro queijo de bandido, que as piranha gostam Carro queijo de bandido, que as piranha gostam Na base da favela, lá vão no jipe e no Corolla Na base da favela, lá vão no jipe e no Corolla Do jeito que eu gosto, ela é toda linda Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Foi convocada e brotou sem calcinha Piranha safada, hoje tu vai fuder Vai dar pra tropa aqui do menor T Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Foi convocada e brotou sem calcinha Piranha safada, hoje tu vai fuder Vai dar pra tropa aqui do menor T Um humano jovem calha, tá atraindo elas com bigode fininho Cabelha, abelhinho na régua, raboque na cintura, famosa e matixera Ela me viu, e quer dizer a da ilha, ela me viu Ela quer os irmãos da boca, criando a alifuse Ela gosta de aventura, gosta de correr perigo Vai todo, vai todo gostoso, piranha no carro bicho Vai todo, vai todo gostoso, piranha no carro bicho Vai todo, vai todo gostoso, piranha no carro bicho Esse é o 10 minutinho da alegria Ela vai por cima, ela vai por cima, ela vai por cima e vai trepando Aspa, aspa, aspa xerequinha, o leve em te envolver O GG de putarinha, com a tropa do Menotene O GG de putarinha, com a tropa do Menotene É, dia de fazer, filha da puta gemer É, dia de fazer, filha da puta gemer Perereca, 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 perereca Perereca, 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 perereca Perereca, 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 perereca Perereca, 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 perereca Vai socar dolinho, me bota filha da puta Vai socar dolinho, me bota filha da puta Vai socar, 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 socar Se quer cair com popô, novinha, tão cair Se quer cair com popô, novinha, tão cair Aqui você duvidou do que sou, tá? Tima certo depois do baile Tá que o vulgo nas costas, cabelo tá alinhado De glock na cintura, no cantinho tô posturado Quando o jovem tralha te viu, já fico todo animado Quando o menor to de vil, já fico todo animado Imaginando tudo de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro Então chama, chama aquela véi Vem! 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 V Mas jovem tralha manda pra elas Quem tem uma, tem duas Quem tem duas, tem três Quem tem três, tem... Ah, puta que pariu Essa daqui eu vou ter que voltar Essa vai parar tudo, pô Mas jovem tralha manda pra elas Quem tem uma, tem duas Quem tem duas, tem três Quem tem três, tem quatro Tropa do T, tem mulher pra caralho Tropa do T, tem mulher pra caralho Tem uma, tem duas Quem tem duas, tem três Quem tem três, tem quatro Tropa do T, tem mulher pra caralho Tropa do T, tem mulher pra caralho Patricinha mentira Salada, sopa de santa na minha piroda Salada, sopa de santa na minha piroda Da vez que eu chego, no baile de favela, eu me transformo. Eu fico com o saco, eu vou jogar no corte, pros que é da virela. Você sabe, letras em cima, sério. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Esse é o Dólinho da Lapa, sucesso com a mulherada. Obrigado.